Item 30, processo 48.553-61-2011-07. Petição interposta pela Cooperativa de Distribuição de Energia de Araputi, em face do despacho 1784, que indeferiu o pedido de reconsideração em face da resolução homologatória 1543-2013. Diretor Lator, doutor André Peptonio. Srs. diretores, esse processo é similar ao anterior, só que o ato que agora será o dia que se insurge é o despacho 1784, em que foi editado, não por instância monocrática ou em primeira instância, mas foi um julgamento de decisão já em segunda instância pelo colegiado da ANEL. Então, mais uma vez também, é um recurso contra duas decisões já tomadas pelo órgão regulador, está exaurida a esfera administrativa. E na análise dos autos, não se identifica nenhuma ilegalidade que fosse passível de aplicação de autotutela para a reforma da decisão. Nesse sentido, se não houver objeção, passa a leitura do dispositivo, se a Procuradoria gostaria de se manifestar. Então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.005-361-2011-07, voto por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Seral Diz, em face do despacho 1784, de 2014, e haja vista que está exaurida a esfera administrativa. Em discussão, em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamamos a decisão da diretoria por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Arapati, em face do despacho número 1784, de 10 de junho de 2014, haja vista que já exaurida a esfera administrativa. Solicito ao secretário que vamos deliberar agora sobre o exílio.